Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde a toda a população da nossa cidade. Bem, hoje eu gostaria de falarmos, e ali peço para colocar a imagem, nós tivemos agora recentemente lançada a questão do Blumenau Digital. Eu venho trazendo de forma constante nessa tribuna, através do engajamento fora, assim como outros vereadores, como o vereador Silvio Zimmermann, a necessidade de valorizarmos a cultura do empreendedorismo na nossa cidade. E essa ação do Blumenau Digital, que foi lançado com o objetivo, dentro do intuito das cidades inteligentes da IBM, para conectar, sobretudo, ideias e alternativas e novos projetos na parte de empreendedorismo e inovação, que as empresas podem se cadastrar e mandar essas informações, para que nós criemos esse sistema integrado, ela é fantástica. Então, quero parabenizar aqui todos do Executivo, todos que estiveram envolvidos nessa ideia de criar esse canal através da internet, através das redes sociais, para que o Blumenau possa encontrar um novo caminho e um novo nível de desenvolvimento. Isso é pensar realmente mecanismos para que nós possamos avançar, para que nós possamos encontrar novas ferramentas de valorização, de estimular as nossas empresas, estimular as ideias. Acho que o vereador Silvio Zimmermann quer uma parte, eu concedo a parte ao vereador Silvio Zimmermann. O vereador Silvio Zimmermann, a parte. Parabéns, vereador Bruno Cunha, por trazer esse sistema aqui para essa casa. Eu estive lá e ouvi o discurso, e quero repetir aqui, do Executivo da IBM da América Latina. Primeiro, que é a 13ª cidade no mundo em que a IBM ajuda a implantar esse sistema, essa plataforma digital, e quero repetir o que ele disse, que Blumenau tem capacidade de ser o maior polo de desenvolvimento de software do mundo. Palavras do diretor executivo da IBM. Então, nós temos essa vocação, nós temos empresas, nós temos gente capacitada, formação, e quero cumprimentar aqui também, em especial, além do secretário de Desenvolvimento Econômico, que coordenou, que comanda essa ação. Também o senhor Marcos Blumenschein, da T-System, que tem trabalhado de forma bastante forte nesse sentido, de ajudar Blumenau no desenvolvimento das empresas de TI. A Bluesoft, em nome do Joel Lindner, que também tem trabalhado nesse sentido. Parabéns, vereador Bruno Cunha. Obrigado, vereador Silvio. Mais uma vez, registro. Tive esse final de semana, final de semana passado, participando de um grande evento aqui na nossa cidade, nesse sentido, de valorizar a cultura empreendedora, de trabalhar com a juventude. Eu acredito muito nesse caminho, como um caminho que pode nos levar a um novo passo de desenvolvimento. E o trabalho que vem sendo desenvolvido no Executivo é no sentido de tentar ajudar, fomentar e desenvolver essa cultura empreendedora na nossa cidade, e merece aqui o nosso reconhecimento, o nosso estímulo e o nosso auxílio para que possa transcorrer da melhor forma possível. Ainda nessa linha, eu também acho que, embora trazemos aqui as críticas, as sugestões, e sempre com um olhar para o positivo, e nunca com um olhar apenas de trazer por trazer, ou de fazer oba-oba, ou qualquer tipo de situação, eu trago também os números positivos quando eles acontecem. Nós temos um número aqui, que Blumenau foi a cidade de Santa Catarina que mais gerou emprego no mês de maio. E, desde o início do ano, é a segunda cidade de Santa Catarina que mais gerou emprego, apenas atrás de Joinville, que é uma cidade que tem uma população maior que a nossa. Então, do ponto de vista proporcional, a nossa cidade está em uma liderança na criação e na geração de emprego. Num momento tão complicado, do ponto de vista econômico, no país, Blumenau está conseguindo se desenvolver, encontrar alguns caminhos, algumas soluções. E essas coisas não se dão por acaso. Elas acontecem graças ao esforço dos empresários, que, através de toda dificuldade burocrática, enfim, conseguem e acreditam nas ideias, fomentando aqui a questão econômica. Então, nós temos que reconhecer a nossa sociedade civil, que é uma sociedade ousada, criativa, trabalhadora, mas também as medidas que têm sido tomadas do poder público, no sentido de nós conseguirmos desburocratizar o Estado, conseguirmos dar transparência e conseguirmos atingir alguns estímulos econômicos. E, do ponto de vista do ranking nacional, Blumenau é a nona cidade no ranking nacional na geração de empregos. Isso é muito positivo e eu quero fazer esse destaque. Ainda nesse sentido, nesse direcionamento, gostaria de colocar as imagens. Ontem eu estive participando de um evento, do Food Park, que, inclusive, com uma das co-vereadoras do nosso mandato, a professora Jerusa, que desenvolve um trabalho fantástico. Eu gosto de trazer aqui projetos de professores que tenham a ousadia e tenham a coragem de saírem do tradicional, saírem da teoria, saírem da sala de aula, professor Gilson, e colocarem essas ideias na prática e estimularem os seus alunos. Ontem eu estive participando de um evento com a turma do quinto semestre de marketing da FURB, onde a professora Jerusa, que leciona empreendedorismo, formou três equipes. E essas três equipes tiveram o desafio de montar todo esse evento. Uma ficou com a responsabilidade na questão de pizza, estavam vendendo pizza. outra na questão de entreveiro e uma terceira equipe com comidas típicas da Festa Junina. E os acadêmicos, os alunos, tiveram que montar todo o cronograma, desde a divulgação até a compra dos produtos, a venda, toda essa responsabilidade. O objetivo é que desse, mais do que lucro, mas que eles pudessem analisar na prática os obstáculos, os pontos positivos e os pontos complicados dessas ideias e verem se há viabilidade disso. É muito interessante medidas como essa, porque essas medidas ajudam a comunidade e desenvolvem no jovem esse pensamento. O pensamento de como contribuir, de como encontrar uma solução e de como fomentar, sobretudo, um novo aspecto de empreendedorismo neles. Então, quero parabenizar aqui a professora Jerusa e todos os acadêmicos de marketing da FURB. Estive no evento. Foi um sucesso muito bem realizado. Pude conversar com vários jovens e perceber que essa nossa geração, ela entende e ela visualiza que nós não vamos encontrar um caminho fácil para o nosso país, a não ser, sim, pensarmos, ousarmos e, através do trabalho, através do desenvolvimento de novas ideias, fomentando elas, colocando em prática, conseguimos aí outros resultados e reconstruirmos o nosso país. E gostaria também, tem foto aqui na tela, Ari, que estarei, na sequência, me ausentando para participar do risoto do bem. Hoje acontecerá a segunda edição, na Vila Germânica, onde, juntamente com outros 74 risoteiros, estaremos ajudando a questão do hospital para conseguirmos a máquina de hemodiálise. Então, estarei realizando, juntamente com o meu parceiro, o chefe Ricardo Raps, um risoto indiano. Confesso a vocês que não sou muito bom cozinheiro, mas ele é. Então, sabiamente, naquilo que nós não dominamos, chamei um amigo aí, de infância, que é chefe de cozinha, e estarei indo, na sequência, para a Vila Germânica, para ajudar e convidando, reforçando o convite para toda a comunidade, nessa nobre causa, nessa grande iniciativa que nós temos. Espero uma Vila Germânica cheia, lotada, e que nós possamos acolher grandes resultados para ajudarmos e auxiliarmos essa cidade que nós amamos e que pode ser, sim, cada dia melhor. Seria isso por hoje. Desejo a todos uma ótima tarde. Participem do evento do risoto do bem e que a espiritualidade sempre nos ilumine e nos guie. Obrigado. 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 Obrigado.